Salve rapaziada, tô passando aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que as inscrições da nossa turma de alunos já estão abertas. Então, se você quiser fazer parte desse grupo seleto de alunos, independente da sua lane e independente do seu elo, certo? Eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Então, se você joga no top, no mid, na jungle, se você é esmeralda, platina, gramestre, certo? Eu tenho certeza que o conteúdo vai ser muito bom pra você. E independente também do seu objetivo, se você quer sair do esmeralda pela primeira vez, se quer pegar mestre, gramestre, se quer chegar no monarca, certo? Eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Então, se tiver interesse, entre em contato comigo no WhatsApp que tá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. E se não quiser fazer parte ou não puder fazer parte da nossa turma de alunos, certo? Clica no botãozinho Seja Membro aqui no canal do YouTube que você vai ter acesso a mais de 100 aulas que eu já gravei, já lecionei, certo? E um conteúdo exclusivo aqui diretamente do YouTube de onde você estiver e quando você quiser assistir as aulas, beleza? Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. E o Tails no contra? Campeão do Aidehout no contra? Não, 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 não. O pior é que a comp deles me caita fácil demais, mano. Tem três bonecos ali que me caitam muito fácil. Começou o Red? Poderia invadir ele. O que a gente ganha se eu invadir ele, na real? Qual que é a chance do meu time acompanhar? A gente tem um WW, impossível não ganhar, né? A gente tem um WW, impossível não ganhar, né? Mano, os caras demoram demais pra seguir as paradas. Esse que é o problema, tá ligado? Tipo... Os caras demoram muito pra seguir as cal, viado. Tipo assim, o cara tem visão. O cara viu que a Wave tá midada, é só ele andar, velho. É muito difícil jogar agressivo jogando solo, mano. Eu entrei na jungle do cara, tem meia hora. A gente tá lá surrando os caras, saindo na porradaria franca, tá ligado? Eu não entendo por que os caras tem tanta dificuldade assim em acompanhar, mano. Tipo, se o cara fosse perder 3 Wave, eu entenderia o cara não sair. Mas o cara não ia perder praticamente nada, velho. Porque a gente nem mata esses caras, não. Nem fudendo. Vai voltar em mim ainda, eu acho. A força de Lofar se aproxima. Finalmente, um pouco de diversão. O desenho de matar está crescendo. Tu viu a foto que vazou do Emerok apertando o balão? Ele tava com um pastelzão na mão? Impossível. O Emerok não fuma? Pra ajudar a invadir um gatinho. Pra tentar daivar uma leona sozinho e se matar um leão, né? É um gênio compreendido, né, mano? Na hora de sair da lane pra ajudar no invade, não pode. Na hora de se matar sozinho igual um bronze, aí, porra, vai com muita vontade. Tem dia útil do Cake, não. Tem dia útil do Cake, não. De uma forma bem nítida, dá pra saber que ele é mestre. Não dá nem pra fingir que não é. É, vai me fazer isso, né? Vem a batalha! E aí E aí E aí E aí Que gap filho, tu é doido E aí 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 E aí